No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, me perdoem aí não ter vídeo ontem, né, nesse domingão, mas teve motivos aí pra isso, né, ontem foi aniversário da minha namorada, que aqui em vídeo, já quero deixar aí as minhas felicitações, obviamente, ontem eu passei o dia com ela, foi aniversário dela, então por esse motivo eu não trouxe vídeo aí para vocês. E o outro motivo é porque realmente não tá tendo tanto assunto pra gente falar neste momento, hoje sim surgiu, hoje surgiu o assunto e a gente vai trazer aí pra vocês, porque essa data FIFA é uma desgraça, tá, gurus, é uma desgraça essa data FIFA aí, ficar sem Grêmio é horrível, eu sei que vocês também não estão curtindo isso de estar sem Grêmio aí por tanto tempo, mas agora a semana começou, quarta-feira tem Grêmio Atlético Paranaense, vamos falar aí sobre as notícias, notícias de hoje, que são duas aí que a gente precisa comentar aí um pouquinho, tá, gurusada, mas antes, quero pedir ajuda de vocês aí pra irem lá na Aposta Ganha, a Aposta Ganha que tá te dando aí 5 reais pra te cadastrar, mano, te cadastrou, tu já ganha, tu não precisa pagar nada, entrou na Aposta Ganha, te cadastrou, tu já pode fazer aposta, a tua primeira aposta é de graça, tu não vai tirar um real do bolso, então vai lá, irmão, vai na Aposta Ganha, link aqui no comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, beleza? Gurusada, dois assuntos então, vídeo rapidão, sem delongas, tá, até porque daqui a pouquinho eu vou abrir a live lá no canal de games, eu vou jogar o Mundial de Clubes com o Grêmio, então vamos pro vídeo rapidão. Primeiro assunto, eu sei que é um assunto já que praticamente está morto, mas vamos ter que falar porque hoje voltou o assunto aí, todo mundo falando, que é que a possível volta de Douglas Costa, uma reunião de Douglas Costa no final deste ano. Como assim, Noté? Então, eu fui atrás da informação e não, cara, não tem como ter a volta do Douglas Costa, pelo menos não agora, e não vai ter reunião no final do ano com o Grêmio. O Cesar Fabris foi aí no Farid, por ligação, né, falou com o Farid, ao vivo, eu vi isso ao vivo, a conversa deles, e foi dito que hoje é quase impossível, né, o Douglas não quer voltar neste momento, não quer voltar. E a direção do Grêmio também faz jogo duro pra ter o Douglas Costa de volta, então é muito improvável, tá, muito improvável que isso vá realmente acontecer. Então, neste momento não vai acontecer essa volta de Douglas Costa, não, tá, não tem, não tem como. Falou também que o Kalefi, antes, era um cara que não queria de jeito nenhum, ele saiu do clube, mas ainda tem algumas pessoas lá dentro que não querem o retorno do jogador, então é muito difícil de ter esse retorno. Então esqueçam Douglas Costa agora, beleza? Vamos vender ou negociar, né, seja da forma que for, ano que vem o Ferreirinha, mas o Grêmio deve focar aí os seus olhos para outro jogador e não o Douglas Costa. Outra notícia, hoje, um repórter argentino falou sobre a possibilidade de Suárez jogar lá no River Plate, tá? Dizem que o River, segundo ele, né, segundo tá pintando lá na Argentina aqui, o River Plate tentará Luizito Soares, que o River vai tentar mais uma vez Luiz Soares para jogar a Libertadores no ano de 2024. A intenção do clube é de, literalmente, seduzir Soares para que ele vá para o River Plate, pelo menos para jogar 12 meses, ou seja, jogar a temporada de 2024 e ir para a Libertadores com o River Plate. Porém, isso não descarta ou invalida também a oferta que ele vai receber do Inter-Miami para 2024. Então estão muito aí com o pé atrás do futuro do Soares, mas que o River Plate tentará, vai sondar. Só que o que eu digo é o seguinte, cara, eu acho que vão tentar diversos clubes. Esse é o primeiro que tá saindo a público, mas diversos clubes vão tentar Luiz Soares para 2024. É óbvio, o Grêmio trouxe ele e ele tá de saída do Grêmio. Os caras vão seduzir, vão tentar, dá dinheiro, joga a Libertadores. Mas, cara, se for pra ele ficar na América do Sul, como eu conheço Luiz Soares pela forma que ele leva a sua carreira, ele jogará no Grêmio. Ele não vai querer tentar se adaptar em um outro clube. Eu acho que ele vai ficar no Grêmio, se for pra ele ficar na América do Sul. Fora isso, cara, é Estados Unidos, é Espanha, é Arábia, é alguma coisa desse sentido. Beleza? Espero que eu tenha ficado claro aí pra vocês que já estão. Ah, meu Deus do céu, o Douglas Costa vai vir, o Soares vai sair. Então, calma, relaxem que tem tempo ainda. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Belezinha, gurizada? Vamos estar ao vivo agora. Eu vou deixar aqui também, ó, o Redirect e o linkzão. Acho que vai estar aparecendo aqui na tela, ó. Pra tu clicar e ir lá pra live que a gente vai estar ao vivasso lá, jogando com o Grêmio no Mundial de Clubes atualizadaço. Tamo junto, espero vocês lá. E te cadastra na aposta ganha, tá, irmão? Por favor. Ah, mas eu já me cadastrei. Ah, joga lá então. Ah, mas eu não me cadastrei. Te cadastra então, beleza? Tamo junto.